Um grande hotel, que também era sede do maior jornal da cidade, com quebra-sóis móveis e um mural do Di Cavalcante no térreo. Um prédio de luxo, dos mais famosos de Genópolis, que contou com murais de Clóvis Graciano. E uma série de prédios de apartamentos compactos, os estúdios da época, que envelheceram bem melhor que seus congêneres. São Paulo ganhou muito com a versatilidade de Franz Repp. Ele venceu dois concursos bem diferentes entre si, para fazer uma igreja, os frades dominicanos, com escassez de recursos e onde a regra era a simplicidade. Mas também venceu um concurso internacional, que buscava criar um grande ícone para a cidade, o Edifício Itália. No episódio de hoje, desta série dedicada aos refugiados que construíram ícones da cidade, vamos fazer um tributo ao arquiteto alemão naturalizado brasileiro, Franz Repp. A história de como Franz Repp venceu o concurso para fazer o projeto do Edifício Itália fala muito sobre o seu brilhantismo. O Tírculo Italiano, o clube dos italianos em São Paulo, ocupava um palacete na Avenida São Luís, aristocrática naquela época. Na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil declarou guerra à Itália, o casarão foi desapropriado e entregue para a Legião Brasileira de Assistência, a LBA. E só sete anos depois do fim da guerra, o governo brasileiro devolveu o casarão para o clube. E os sócios decidiram que o Tírculo Italiano precisava voltar de uma maneira marcante. Convocaram um concurso para quem quisesse substituir o casarão por um arranha-céu. O centro de São Paulo estava em franca verticalização. Era uma permuta. Você podia construir aí um projeto em cima do casarão, mas tinha que reservar uma quantidade de X de metros quadrados para que o clube continuasse a funcionar ali. E Reppi se associou ao seu parceiro habitual, o engenheiro Otto Meinder. Havia autorização, criada pelo prefeito Prestes Maia, de que as esquinas nos seus eixos de avenidas recebessem marcos arquitetônicos especiais. Mas a altura dos prédios deveria ser determinada pela largura da via em frente. Duas vezes e meia a largura. E assim candidatos como Dioponte, Gregori Warschavchik, Marcos Botkovski, Hermano Cifredi e Maria Bardelli propuseram prédios variados, alguns até divididos por blocos, horizontais e verticais, como no Conjunto Nacional. Mas nenhum superava os 100 metros de altura, seja pela largura da Avenida Ipiranga, seja pela recém-ampliada São Luís. Reppi decidiu que a frente do seu prédio seria a Praça da República, aumentando e muito a largura da via em frente. Sua proposta superava os 160 metros, e os italianos adoraram a ideia de ter o prédio mais alto da cidade. Ele tampouco quis que seu prédio fosse um bolo de noiva, com os recusos obrigatórios a partir de uma certa altura. Nem queria que o prédio ficasse coladinho aos demais. Naquela época, quando havia empenas, os prédios tinham que ser geminados, como se vê no restante da Avenida São Luís. Reppi criou dois volumes menores, colados às empenas, o que permitiu que sua torre oval ficasse solta e esbelta, olhando para a Praça da República. E assim, Reppi agradou o cliente, produzindo um prédio enorme, com o máximo de metros quadrados possíveis, mas também pensou na cidade, essa raridade nas últimas décadas. Talento é isso. Ainda fez quebra só esmóveis, que fazem que muitos escritórios do Itália, até hoje, não precisem ter ar-condicionado. Poucos profissionais projetaram em São Paulo com tamanha formação e currículo. Ele trabalhou e teve aulas com mestres da Bauhaus, a mítica escola alemã de arquitetura e design. Estudou artes em Paris, onde trabalhou por três anos no escritório de Le Corbusier, um dos pais do modernismo. E foi sócio, por uma década, de um dos maiores nomes do modernismo francês, Jean Gainsbourg. É muito difícil fazer comparações do que significava esse currículo hoje em dia. Mas pensando na área de tecnologia, é como se o Franz Rippe tivesse estudado em Stanford ou no MIT, tivesse trabalhado com o Steve Jobs e passado anos no Google. Foi assim que ele chegou ao Brasil. Este alemão católico, que estudou e trabalhou em Frankfurt nos anos 20 do século passado, teve a sua vida intimamente ligada aos judeus e o que aconteceu no nazismo na Alemanha e na Europa no século passado. Sim, regimes nazistas, fascistas, comunistas, totalitários em geral, afetam a vida de todo mundo que tem que sofrer com a falta de liberdade. Franz Rippe se casou em Paris com a judia de origem tcheca, Marie, e ficou sócio do arquiteto de origem polonesa, também judeu, Jean Gainsbourg. Mas aí veio a ocupação nazista e Rippe e família estavam na hora errada, no lugar errado. Seu sócio, Jean Gainsbourg, se refugiou em Marsélia, no sul da França, e Franz Rippe foi com a mulher e a filha para San Sebastián, no País Basco Espanhol. Mas voltou a Paris, achando que tudo estivesse sob controle, e o pior aconteceu. Sua mulher, Marie, foi detida pelos nazistas e enviada para o campo de concentração de Drancy. E Rippe foi sequestrada pelos nazistas e teve que trabalhar como engenheiro para os seus captores, enquanto a mulher era mantida em cativeiro. Só com o fim da guerra, dois anos depois da separação forçada, que ambos descobriram que estavam vivos, em países diferentes, e se reencontraram. Não dava para continuar a viver na Europa, ambos estavam traumatizados, e Franz Marie e a filha Elizabeth, então com 11 anos de idade, decidiram partir para o Brasil. Segundo a própria Elizabeth me contou, seu pai, que falava o espanhol aprendido em San Sebastián, viu uma placa de uma construção projetada por Jacques Pilon, aqui em São Paulo, e pensou, esse deve ser francês, e foi lá bater na porta, pedindo emprego. Pilon deveria ter um bom olho, porque rapidamente botou Rippe, para coordenar uma das mais importantes obras de seu escritório, a nova sede do jornal O Estado de São Paulo, que ainda conteria o Hotel Jaraguá, que seria operado pelo imigrante judeu de origem russa, José Tiurso. Como chefe do escritório de Pilon, ele foi responsável por um dos prédios mais famosos do Rio de Janeiro, o Chopin, em Copacabana. A ascensão de Rippe foi proporcional a seu talento, felizmente. Ele também manteve, aqui no Brasil, sua relação com a comunidade judaica. Seu melhor amigo era o também arquiteto Rino Levy, e algumas das melhores encomendas que ele recebeu para projetar aqui vieram dos irmãos Helser, que eram judeus de origem lituana, assim como o cunhado deles, Leon Gorenstein, que criaram a construtora auxiliar, e que era conhecida por batizar o nome de todos os prédios, com cidades iniciadas pela letra L. E assim, Rippe projetou os edifícios Lozani, Lugano, Locarno, Liege e Lucerna. Também trabalhou o protávio Frias de Oliveira, o incorporador do Copan, que ficaria famoso depois como dono da Folha. Para Frias, Rippe fez outra de suas torres de kitinetes, o Normandie, na Avenida 9 de Julho. Há poucos metros, aliás, de onde decidiu morar. Ao projetar o edifício Arapuã, para seu parceiro, o engenheiro Otto Meinberg, pediu que deixasse o último andar para ele inventar sua casa. Meinberg até protestou, dizendo que era um prédio de kitinetes, que havia muitos equipamentos na laje, caixa d'água, elevador, mas Rippe deve ter se interessado justamente no desafio e ocupou toda a cobertura. Seu engenheiro calculista de cabeceira era o judeu de origem italiana Mário Franco, que me disse que Rippe foi o maior arquiteto com quem já trabalhou. E olha que Mário fez mais de duas mil construções como calculista. As kitnets de Rippe também traziam os ensinamentos dos grandes conjuntos habitacionais da reconstrução alemã dos anos 20 do século passado. Não podia haver desperdício de metro quadrado. Não se gastava com o corredor, sabiam organizar divisão entre áreas molhadas e secas e até criava jardineiras ou elementos fora das unidades que ampliavam a sensação de espaço. Colocava elementos vazados nos corredores e janelas internas para que luz e vento pudessem se cruzar, apesar da unidade pequenina. Imaginem-se BNH, Minha Casa Minha Vida, Coabes Brasil Afora, estudar sim mais o legado e as obras de Franz Rippe quanto habitação popular e imóveis compactos. Mas, infelizmente, pouco estudamos ele. Franz Rippe recebeu pouco reconhecimento em vida, infelizmente. Muitos de seus colegas o chamavam de arquiteto da especulação imobiliária quando ele estava no auge. Misturando dois conceitos, o que é especulação, aqueles terrenos que ficam anos e anos vazios, sem uso, esperando que as áreas se valorizem, com prédios, em sua maioria populares, que Rippe produzia e que eram vendidos rapidamente, porque havia demanda, porque muita gente queria morar no centro. Mas Rippe ficou com essa pecha e apenas seis meses antes de morrer, ele recebeu uma homenagem no Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui em São Paulo, homenagem organizada por seu colega e admirador Salvador Cândia. Muita gente foi lá prestigiar, mas Rippe já sofria de demência senil e dizem que pouco se interou do que estava acontecendo ao seu redor. Às vezes as homenagens chegam tarde demais, mas antes tarde que nunca. Vários estudos têm surgido sobre o grande arquiteto nos últimos anos. Eu recomendo enfaticamente o livro escrito pelo professor arquiteto Marcelo Barbosa sobre a obra dele e estudos publicados, já estão aliás na internet, dos arquitetos Marcos Costa, Caterine Gatti, Ed Lucchini, para você conhecer mais e mais obras e mais investigações e inovações que o grande Franz Rippe fez. Quem sabe, no futuro próximo, a sua obra também esteja em melhores condições, porque muito da obra dele não está em bom estado. Que as galerias do edifício Normandie sejam recuperadas, que todas as lojas do térreo do edifício Itália sejam finalmente ocupadas, quem sabe, Caraí ganhe suas cores originais. É assim que honramos os mestres. Franz Rippe deixou vários prédios em São Paulo, mas também obras em Curitiba, Rio de Janeiro, Caiobá, no Paraná, e muitas em Paris. Já esteve em algumas? Conhece todas? Já esteve lá no edifício Itália? Deixe aqui nos comentários as suas observações e, por favor, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, porque honrar os mestres é aprender sobre a história, mas também aprender para melhorar o presente e o futuro. Até mais! Começamos essa jornada com você lá atrás. Estivemos presentes quando você mais precisou, quando as surpresas da vida não contavam com o nosso efeito surpresa. Próximos, entendemos do que mais seus sonhos precisavam para expandir. E ampliamos o nosso universo com soluções de proteção para você se sentir ainda mais seguro. Trouxemos todo o cuidado que a sua saúde merece, uma visão inovadora para a sua vida financeira, um jeito único de levar mais conveniência para o dia a dia e, é claro, seguros para proteger o que é essencial para você. Porque sabemos que extraordinário mesmo é viver como se deseja, do seu jeito e no seu tempo. É ter liberdade, poder de escolha e acesso a um mundo de experiências no real ou no virtual. Nos dias não tão bons e nos grandes dias. Por isso, a Porto vai estar onde a magia acontece na sua vida. Para quando a realidade bater a porta, transformarmos ela em algo fantástico. Vivenciando essa jornada juntos, construindo um legado de equilíbrio socioambiental de respeito ao futuro e cuidado com as pessoas. e sendo cada vez mais um porto seguro para você e para os seus sonhos.